Preparam-se porque vai ser um bom espectáculo e vou dar o melhor de mim. Oh Natalia, prepara-te porque durante esses cinco minutos te vou atacar com minhas melhores técnicas e te mostraré que sou superior. Bom Ingrid, eu espero que você tenha se preparado porque a gente vai fazer um excelente espetáculo. Vai ser uma luta dura e eu tô indo com todas as minhas forças, com todo o meu coração. Ingrid, você vai sentir o peso do Brasil. Tô chegando pra deixar o meu legado. E chegou o momento para o primeiro combate da história em feminino para combate condo. Chile frente ao Brasil. Já vamos por a esquina azul a Ingrid Soto. Vai certinho. Éальным意思 de... Vá sincero? É clementado asiático. centímetros su alcance de 1.73 logró plata en los juegos nacionales de chile y es su estilo el que cuando el kickback sin el muay thai y no le digo más porque ya lo asustó la escuchábamos hablando con teo y mucha expectativa que podemos decir de esta competidora del tecondo que además es del tecondo tradicional pero aquí la vemos en pantalla y va para el tecondo para el combate con así es vemos aquí cómo entra ingrid soto de chile de nuevo está de nuevo es una lucha de estilos ingrid soto con un background muy importante y muy fuerte durísimo desde cuando tradicional ella es alumna fíjate que curioso hace ratito comentábamos de pablo solano que en cuanto el presidente de la federación de colombia de perdón la presión de costa rica se enteró del combate cuando inmediatamente intentó tapar la iniciativa ingrid soto es alumna alumna del profesor un querido amigo del profesor flavio figueroa de chile refer internacional y que es actualmente el presidente de la federación chilena el tecondo y veo que estuvo en los eeuu compitiendo en muay thai o sea que es muy buena experiencia cuando entre ahora a la aula así es ingrid y entrena actualmente en los eeuu es una competidora activa en artes marciales mixtas aunque su como su base es el tecondo tradicional así que vamos a ver cómo es como le va aquí llega ella aquí a bogotá nos tocó recibir el aeropuerto sal llegó cargando a su hija de nueve meses que por aquí debe de andar pues pues ya en la machaca no ya en el trombo tengo una pregunta cuál es el ritual que hacen los jueces antes de que las competidoras entren a la jaula simplemente revisan que no traigan nada de algún objeto de mental algo extraño nada extraño nada extraño el vendaje se hace en el cuarto de atrás y lo hace el doctor no hay aquí no no lo hace el médico no las oficinas lo hacen los doctores del evento por la esquina roja desde brasil natalia vilella bueno de brasil viene natalia vilella tiene 24 años 10 pesa 125 libras y es una gran competidora del tecongo me encanta que la presentan con la música de un artista brasileño espectacular que se llama de japán ¿sabía usted? bueno seguramente a ella le gusta mucho ese cantante tiene 24 años brasileña pesa 125 altura 157 y alcanza con su golpe 157 centímetros maneja el kickboxing el muay thai el box el jiu jitsu y el de no sé cuándo sea está para encontrárselo yo y además me dicen que es especialista en kung fu como te parece es una gran atleta un extraño ella trae una especialidad en artes marciales fiestas muy importante que bien puede marcar la diferencia en este encuentro sin embargo también hay otro factor que me gustaría resaltar y es la diferencia de estaturas entre estas dos competidoras es bastante considerable la competidora chilena es bastante más alta que la brasileña así que vamos a ver qué tanto influyen estos factores tanto la experiencia de un lado como la distancia y el alcance del otro lado que veo acá en la reseña que evidentemente la chilena tiene muchísimo más alcance así que va a tener que tenerla valga la redundancia a lo largo porque si no hay exacto si no se va a llevar su buena mano acá así es y también otra cosa que me gusta destacar de natalia estamos viendo aquí como ya está a punto de ingresar a la jaula es que ella llega también a Bogondá con todo un equipo de preparación con su coach y llega con un sparring entonces eso nos habla de que es alguien que se está tomando muy en serio esto muy bien presentación oficial de las competidoras hoy segundo combate son ocho bienvenido Brasil al combat de condo Chile Brasil vamos con las presentaciones presentamos por la esquina azul con 57 kilogramos de peso desde Chile con ustedes Ingrid Soto presentamos por la esquina roja con 57 kilogramos debutando en la noche de hoy desde Brasil Natalia Vilella vamos al segundo combate de la bordada del combat de condo bueno en este momento las van a llamar al centro del ring le van a dar las indicaciones para arrancar oficialmente ese combate que nos va a relatar Kini son cinco minutos recuerde prepárense gracias amigo tengo la voz como un trueno trinitrotol bueno puro está Elba Adams en el centro de la jaula para este segundo combate pelea preliminar white card combate cuando en el royal center de Bogotá una velada realmente espectacular se chocan se dan las manos la juez dice rompan y nos vamos en el centro de la jaula mira aquí si hay mucho más análisis mucho más estudio pero también de una vez la brasileña metiendo pierna puño arriba abajo chava otra pelea tambor batiente la brasileña con todo desde el principio se va acortando la distancia que es justo lo que debe de hacer para evitar el alcance para neutralizar el toque de la chilena que la vemos aquí metida en problemas la brasileña muy bien cuidado ahí tiene que OK knockdown 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 sí señor knockdown arrolladora la muchacha de Brasil que para que ustedes puedan identificar la mejor está con el traje de color gris y la chilena soto de negro que le está diciendo la juez proteção de proteção, assim é, três noctados de isso e se acaba a pelea, que é conteúdo de proteção, já conta aqui a central, a senhora Elva Adams, de Estados Unidos, refeiro olímpica. Llevamos mais de um minuto, dois segundos, neste segundo combate entre Chile, Soto, Brasil, Biela, parece que ele vai baixar um pouco a revolução, lançou uma patada, Soto que se foi em blanco, vem outra vez a muchacha Biela, perna esquerda, perna derecha, giro de 180, volta a patada ascendente, ela tem contra a jaula, a percola, a pernaça, tremendo combate, e aqui está o segundo knockdown. Segundo knockdown, outra de essas e estaríamos dando a pelea por terminada, estou vendo a a equipadora chilena muito desconcertada, a veu simplesmente colocando defensas, em cambio, a brasileira, a veu enteríssima. A verdade, muita superioridade da brasileira. Mas infinitamente superior cada vez que ataca, cada vez que arremete sobre a humanidade de la muchacha Soto, Natalia Biela, faz valer suas condições, sua técnica e, sobretudo, sua pegada. E, como disse o Chava, está somente a um knockdown de que termine o combate, ou seja, diríamos, aqui em Colombia, ao borde da piragua. Ui! Cuidado com essas porque Soto, não a demos por morta ainda. Pode ser que a outra, se acabou agora. Se acabou agora, senhor. Ese é o terceiro knockdown. E sabe que foi faltando 2 minutos 40 segundos. Vamos a ver, se acaba a pelea ou se continua alto. Dice a juez Elba Adams que se acabou, senhoras e senhores. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. A superioridade manifesta e vai alzar a mão como ganadora a a competidora do Brasil. Assim é, aqui, com três knockdowns, esta pelea se dá por terminada. Assim que tendría que levantar a mão, ou vai levantar a mão a competidora brasileira. Me parece que se ha quedado sin argumento la muchacha Soto de Chile. Vamos a la decisión. Viene a la decisión. Pilella! De Brasil, de Brasil. Desde que começou o combate, se notou a superioridade, os melhores golpes, três vezes a tumbou, três vezes, diz o reglamento, que se cai ao piso, se acabou automaticamente, não durou dois minutos a pelea. Assim é, bom, chegamos a quase a media pelea. Foi muito evidente a superioridade. Ou seja, ela, a brasileira Natalia, se foi desde o principio com tudo. Se foi justamente fazendo uso dos golpes, o que ela é experta, golpes a la cara. Mas também, quando Ingrid estava com a espalda na jaula, também vimos fazer combinações de patadas. E giros, então, muito completa esta competidora. Fíjese usted que quando eu lhe mencionei o palmarês da garota, Piela, pois, mire, kickboxing, right time, boxeo, chiu-chitsu, tecunho, kung fu, lhe soltó toda a artillería pesada, e aí está o resultado. E te vou dizer, te vou dizer uma coisa, aqui no combate quando é possível que uma vez que o rival caia no suelo, como vemos aqui, uma vez que o rival caia no suelo, pode seguirla golpeando. Em este caso, a brasileira simplesmente se echou para trás. Ou seja, que, pois, também como em um gesto de deportividade, me parece, de respeito, é assim. Porque bem poderia haverse leído em cima com golpes, uma vez estando no suelo, e buscar o knock-out. De isso se trata, de isso se trata o combate quando, do respeito ao adversário. Aqui vemos a repeticão, a repeticão, como a rinconou contra a jaula do octavo, o que temos aqui, e lhe repartiu a diestra e siniestra, querido Arduo. Muito bem. A ver, Teo, você com a ganadora deste combate. A ver, 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 gelado está com жить na palacia da jaula. Estou muito feliz, muito agradecida. Queria agradecer meus patrocinadores, Rafael Tuts, RTX Operações. Obrigada por me fazer chegar até aqui. E todo mundo que estava aí no Brasil, torcendo por mim, muito obrigada. Sou grato a todos vocês. É o meu legado. Queria agradecer também a minha academia, timedã, sempre em movimento e Vilela Team, obrigada a todos, tá bom? Obrigada também pela oportunidade Sr. Rick Team, eu tô aqui pra fazer história conta comigo A sensação é gratificante como eu disse, eu trabalhei e treinei a minha vida inteira pra chegar aqui e ter essa oportunidade eu não vou deixar nada escapar eu coloco todo meu coração aqui Muito obrigado, muitas graças muitas graças é um privilégio estar aqui na Colômbia Obrigada, Natalia o privilégio é nosso de que você venga aqui a Colômbia a demonstrar a qualidade e tudo isso que mostrou que conclusão podemos sacar? ou seja, uma superioridade muito grande ademais, uma mistura de várias disciplinas de isso se trata, o combate condo de superar ao adversário com puños, com patadas, mas também com uma técnica depurada como a de Natalia assim é, é uma ganadora indiscutível de este combate o comentábamos, muita combinação de puños ao princípio, mas também com patadas que é do que se trata do combate condo, que é o que mais vale neste formato de competência e Natalia, vimos que usou muito bem ambas piernas, usou patadas de giros tentou barrer com um giro também tentou barrer com um giro quedou muito corta, mas também tentou então, uma competidora extremamente completa e um triunfo muito merecido para esta brasileira, a que veremos nos vemos na próxima edição de Compatite Condor . 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